Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 23 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você deve se sentir à vontade para baixar a guarda pessoal com alguém em quem confia, querido Libra, graças a uma doce troca entre a lua de Libra e Júpiter. Um desejo de intimidade e troca emocional facilitará a conexão de maneiras significativas, portanto, não tenha medo de mostrar suas verdadeiras cores. No entanto, você pode querer se concentrar em tópicos mais superficiais à medida que a tarde se aproxima e Mercúrio se aproxima de Júpiter, cutucando você para melhorar o clima. Tente não se ofender se seu amor precisar de um tempo sozinho mais tarde esta noite, quando Luna e Kiron formarem uma conexão difícil. Você está com um humor dominador hoje. Você quer assumir a liderança e demonstrar sua autoridade. No entanto, você deve ter cuidado para não jogar seu peso ao redor. Você pode acidentalmente pisar em alguns dedos. Embora você sinta que sabe mais e pode lidar melhor com a situação, você ainda deve tentar cooperação e harmonia ao abordar qualquer projeto. É provável que você experimente os benefícios de uma saúde excelente. Modificações na sua alimentação, bem como na prática de yoga e outros esportes, podem ajudá-lo a ficar em forma e feliz. Você pode não ter soluços em sua vida profissional. É possível que lhe sejam oferecidas funções de liderança, o que quase certamente resultará em uma promoção. É possível que os seniores estejam satisfeitos com o teu desempenho. Sua vida romântica provavelmente será muito bem-sucedida. Você e sua carametade podem contar um com o outro para apoio emocional e passar bons momentos juntos desfrutando de atividades românticas. No entanto, a situação na frente de casa vai ser bastante perturbadora. Discussões frequentes podem manter o clima descontraído em casa tenso, o que pode ter um impacto negativo nas crianças presentes. Parece que sua situação financeira é precária. Investir dinheiro em empreendimentos especulativos sem primeiro entrar em contato com um especialista provavelmente resultará em perdas financeiras. Viajar para um novo local sem realizar pesquisas suficientes e fazer os preparativos necessários pode levar a resultados indesejáveis. Devido à probabilidade de incorrer em perdas, você deve adiar qualquer transação financeira envolvendo imóveis para uma data posterior. Os alunos podem ter um bom desempenho em exames desafiadores. Este será um dia de alta octanagem que provavelmente o levará a lidar com alguns assuntos importantes, mas isso não significa que eles serão negativos. Você simplesmente vai querer ser mais cuidadoso ao proceder porque as coisas podem parecer mais do que um pouco nebulosas às vezes. A lua está atualmente passando pela sua primeira casa do subconsciente, então a vida pode parecer um pouco com a terra dos sonhos agora. No início, ela formará um ângulo harmonioso com o expansivo Júpiter em sua oitava casa de quantias fixas e dinheiro de outras pessoas, lançando uma vibração positiva ao longo do dia. Com uma sobrecarga de energia tão empolgante, parece que você pode receber uma recompensa adorável que surge do nada. Não olhe um cavalo de presente na boca, aceitar um presente do universo quando ele aparecer. A lua entra em seu signo por alguns dias, querido Libra, e as necessidades emocionais que você pode ter deixado de lado agora são uma peça central. No entanto, Kiron fica retrógrado no setor oposto de seu gráfico hoje, e as revelações agora ou nesta semana sinalizam a necessidade de alguma cura ou exame mais aprofundado em relação aos relacionamentos. Se você tem compensado demais ou feito muitos sacrifícios pelos outros, reconhecerá o desequilíbrio. Nos próximos meses, Kiron está retrógrado até 26 de dezembro. Você pode chegar ao cerne de qualquer medo ou dano que o impeça de fazer mais por si mesmo, o que o coloca no caminho da cura. Uma vez ajustado à mudança de direção de Kiron, esse ciclo retrógrado é poderoso para aprender sobre suas necessidades de relacionamento. A quadratura Mercúrio-Urano de hoje pode exercer pressão, principalmente no nível mental. A energia nervosa pode aumentar com esta influência. O desejo pode se romper com os métodos convencionais, mas você pode provocar uma tensão desnecessária se o fizer de forma abrupta. Lembre-se de que, com esse trânsito, a inquietação pode levar a palavras ou movimentos que você deseja retirar. Pode haver maneiras de seguir seu próprio caminho que cause menos agitação. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O reconhecimento pode vir de uma direção inesperada, Libra. Você pode estar sob os holofotes profissionais quando a lua domiciliar em Libra faz um trígono com Saturno retrógrado em peixes e cestil com Júpiter em touro. Por um lado, o trígono pode sugerir ser reconhecido por ajustar seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal ou avaliar uma mudança de autoridade. Por outro lado, o cestil pode significar ser notado por um investimento ou oportunidade financeira que você capitalizou. Independentemente disso, você pode usar os dois trânsitos como uma oportunidade de se orgulhar de suas realizações como profissional. Focar no seu espírito criativo é essencial neste momento, Libriano. Esta lua traz à tona o seu lado apaixonado e imaginativo, então confie em suas habilidades hoje. Suas ideias criativas e capacidade de implementá-las são fundamentais para os próximos meses. Suas finanças podem experimentar alguns altos e baixos, mas manter a energia positiva abre caminho para grandes oportunidades. Você pode se encontrar seguindo um novo caminho no futuro próximo. Não tenha medo da mudança. Lembre-se, isso acontece por uma razão. Agarre-se bem a si mesmo e não se perca na incerteza. Autoconfiança é crucial, Libra. Números da sorte. Seus números da sorte para 23 de julho são 13, 46, 37, 29, 42, 15. Amor diário. Ouça seus amigos hoje e amanhã quando eles derem conselhos sobre sua vida íntima, Libra. Você pode estar precisando de uma caixa de ressonância. Parece que suas paixões estão inflamadas em torno da sexualidade ou bens compartilhados e você está pronto para ir para o próximo nível. Se você não sente que seus desejos estão sendo atendidos, pode estar no seu limite, mas também há muita alegria e possibilidades pela frente. Fale com alguém em quem você realmente confia e que entende as exigências do seu coração. Em seguida, pegue essa sabedoria e decida como proceder de acordo. Apenas não faça julgamentos precipitados até que as estrelas estejam mais alinhadas. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente à vontade para compartilhar com seu parceiro. A lua está em Libra e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos, mais obscuros, com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se esse for um relacionamento que vale a pena manter, na verdade apenas o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro em que promete ser transparente e honesto um com o outro, mantendo um espaço seguro um para o outro? No trabalho. A melhoria da comunicação será uma vantagem para você. E você deve usar essa habilidade com sabedoria neste momento. Seu senso de negócios também parece estar aumentando para os níveis mais altos hoje. Você pode ser solicitado a fazer previsões para o estado de venda e compartilhar no futuro. Sua forte capacidade intuitiva o ajudará muito nisso. A lua está em Libra hoje e na sua casa 1. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos ocultos que você tenha sobre seu trabalho que possam estar comprometendo seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho. A única maneira de mudar as coisas pelas quais você está infeliz é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão em seu campo de consciência, em vez de tê-las sabotando inconscientemente sua vida. Saúde. Se você tem lutado com seu peso, verá alguns resultados positivos hoje. É o melhor momento para iniciar um regime de dieta saudável e exercícios. As chances de sucesso serão maiores se você aceitar a ajuda e os conselhos de alguém próximo a você sobre suas práticas de saúde. Você se sentirá cheio de energia e com um novo otimismo hoje. Você pode se sentir mais sério ou emotivo do que o normal hoje, Libra. Pode ser difícil fazer o trabalho quando você sente que sua energia está pesada ou sobrecarregada por um mau humor. Tente começar o dia com exercícios físicos para liberar a tensão e dar um impulso de energia ao seu corpo. O quatu tibetano é um dos cristais mais poderosos disponíveis, absorvendo a negatividade e curando o sistema nervoso. Incorpore um pedaço de quatu tibetano em sua meditação, segurando ou colocando o próximo ao lado esquerdo do corpo. Para o café da manhã, tente fazer um smoothie ou um shake de proteína, Libra. É melhor começar o dia com algo leve e satisfatório hoje, e essas bebidas lhe darão muita energia. Família e amigos. Você vai buscar complicações em seu relacionamento romântico onde não existem. Você pode se sentir incapaz de confiar em seu parceiro a ponto de começar a pensar em terminar seu relacionamento. No entanto, as chances são altas de que os problemas digam respeito a você e não ao seu parceiro e você deve dar uma olhada mais analítica antes de tomar qualquer medida. Este pode ser um dia brilhante que fará você questionar os limites entre realidade e fantasia. A lua intuitiva está girando por Libra e sua sonhada primeira casa do subconsciente, voltando sua energia para dentro e colocando você em contato com seu lado espiritual. Ao longo do dia, ela formará um ângulo harmonioso com Júpiter em touro e sua oitava casa de amor e intimidade, enviando ondas de choque de acuíris por todo o mundo. Preste atenção para que algo mágico e especial aconteça. Sob esse alinhamento, um romance borbulhante pode finalmente atingir um ponto de ebulição e pode acontecer quando você menos espera. Compatibilidade No trabalho touro Aquário apaixonado Na sorte câncer Sua cor da sorte hoje Rosa Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau!